O maior vulcão ativo do mundo entrou em erupção. Foi a primeira vez em quase 40 anos que o vulcão Mauna Loa, no Havaí, entrou em atividade. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. A lava começou a ser expelida no domingo. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a erupção do vulcão não ameaça as comunidades. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.